A gente já falou do esporte local aqui com o futebol, com o kickboxing, e a gente dá sequência no Tarobá Esporte pra falar de basquete, porque teve início nesse fim de semana que passou o Campeonato Paranaense. Londrina venceu o Maringá e venceu o time de Ponta Grossa, os dois num circuito que foi disputado na cidade de Maringá, e agora o Londrina é líder isolado da competição neste momento. Comigo aqui no estúdio, técnico Bruno Lopes. Você já bateu o cartão ali? Porque você já virou sócio aqui também, né? Já bateu o cartão ali, só não almocei aí, né? Nem eu. Brunão, primeiramente, parabéns pela liderança do Campeonato Paranaense, e gostaria de perguntar pra você qual que é a situação, a configuração que se desenha pra um Campeonato Paranaense aí? Tá valendo alguma classificação, ou até pra quem tá acompanhando o basquete agora tem uma ciência? Sim, são boa tarde a todos. Foi muito importante essa vitória desse circuito, né? Duas vitórias contra a Maringá, contra a forte equipe de Ponta Grossa, atual campeã estadual, na qual nós saímos em primeiro lugar aí nesse primeiro circuito. Tem mais dois circuitos, um circuito em Londrina e outro em Ponta Grossa. Quer dizer, se a gente ganhar o próximo, que será aqui em Londrina dia 5, 6 e 7 de outubro, a gente já classifica em primeiro e decide a final do estadual aqui, esperando o resultado do segundo e do terceiro, que é uma semifinal que teria. Então, muito importante o próximo circuito aqui em Londrina, pra tentar disputar aí depois a final do Paranaense aqui na cidade. Bacana, mas antes desses próximos circuitos que nós teremos do Campeonato Paranaense de Basquete, a gente tem a volta de Londrina a um campeonato interestadual e, digamos, até nacional, né? Nesses próximos dias tem a disputa do Sul Brasileiro. Vai valer mais um título importante aí pro basquete londrinense. Isso, nós estamos embarcando amanhã pra cidade de Brusque, um quadrangular com a equipe de Curitiba, com a equipe de Blumenau e de Brusque, equipes que participaram da Liga Ouro ano passado. Então, equipes fortes, mas diante do resultado que a gente teve nesse final de semana aí, a equipe jogando nesse nível, a gente tem total chance de tentar o título aí do Sul Brasileiro, que seria importante pra sequência do nosso projeto. A gente tá viajando com algum desfalque ou tá todo mundo inteiro? Não, time inteiro, time muito bem fisicamente, tecnicamente, taticamente. Tem tudo pra fazer um grande Sul Brasileiro e logo depois já ir pros Jogos Abertos. Que bacana. Além de disputar também o título das finais dos Jogos Abertos da Divisão B, né, e depois brigar pelo título da Divisão A, a gente tem uma situação que deixa o londrinense muito esperançoso. Pra quem não se ligou ainda, o Bruno falou de Liga Ouro. O que é a Liga Ouro? A Liga Nacional de Basquete tem se organizado e a Liga Ouro nada mais é do que a segunda divisão do basquete nacional. É a divisão de acesso pro NBB, o Novo Basquete Brasil. E, pelo visto, a gente já tá numa briga forte pra conseguir uma vaga pra Liga Ouro, Bruno. É mais ou menos essa a informação que a gente tem? Isso. A busca é grande, tanto dentro como fora da quadra, pra essa conquista de uma vaga Liga Ouro. A gente sabe que precisa de mais recurso e é isso que nós estamos correndo atrás fora da quadra. pra, se Deus quiser, o ano que vem, em fevereiro, a gente já tá participando dessa Liga Ouro aí. Na verdade, a Liga Ouro, que já é no primeiro semestre do ano que vem, tá aí já, né? E o que tá faltando pra conseguir? É simplesmente dinheiro mesmo? Isso. A Liga Nacional, ela pede uma carta, né? Uma carta de crédito, de intenção, das empresas que estão patrocinando, que a nossa entidade tenha que ter, no mínimo, meio milhão no ano, 500 mil reais no ano. A gente tem próximo aos 50% disso. Mas estamos correndo muito atrás pra gente conseguir, até o final do ano, fazer a inscrição pra Liga Ouro e voltar a Londrina, daí sim, no cenário nacional aí com o basquete. Imagina que maravilha. Londrina é campeão paranaense, campeão de jogos abertos, campeão de... uma vaga na Liga Ouro, campeão sul-brasileiro. Realmente é o esporte londrinense, voltando a ter destaque aqui. Brunão, muito obrigado pela presença. Volte mais, não esqueça de passar o dedo no ponto a hora que foi embora, viu? Obrigado, Júlio. Vamos almoçar daí, né? Brunão, muito obrigado. E pra você que tá ligadinho aqui com a gente no Tarouba Esporte, a gente volta amanhã. E olha só, hein? Amanhã deve ter entrevistado especial também, novamente ligado ao Londrina Esporte Clube. Por enquanto eu vou fazer mistério, ficar quietinho. Mas fique ligado no Tarouba Esporte, que amanhã tem mais entrevistado especial. Tchau.